Música Uma vez sabido que a pessoa tem cálculo renal, você vai fazer uma análise e saber de o que aquele cálculo é feito. Se for um cálculo de cálcio que é a maior prevalência, você vai ver uma dieta que se adequa à ingestão de cálcio mais o líquido. Se for um cálculo de ácido úrico, você vai ver a medicação para combater o ácido úrico. Mas entre as principais medidas é a ingesta acentuada de líquido, que seja de 2 a 3 litros de líquido por dia, evitar o uso de sal, evitar o uso de substâncias com excesso de cálcio, chá preto, todo tipo de alimento que tenha uma sobrecarga acentuada de cálcio. Música Música